Se eu olhar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus, nenhum mal irá resistir. Os bares irão se abrir, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar as muralhas, não resistirão ao poder de meu Deus.